Música Música Vejo agora, este teu lindo olhar O olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar E que um dia que não conquistei em mim Vindo-se o carnaval, e só nos carnavais Encontrava dizer, encontrar este teu lindo olhar Porque o poeta era eu, puxa acima zero Como gostava, na esperança de que Tirasse essa máscara, que sempre me fez mal Pal que pintou o sol, depois do carnaval Pal que pintou o sol, depois do carnaval Pal que pintou o sol, depois do carnaval Música Música